São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio das dificuldades em que nos achamos que ninguém possa jamais dizer que nos encontramos em vão São José, rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Como é bom a gente se reunir em torno desse mistério que é Jesus? Aqui no Santuário da Vida, onde eu tenho sempre a oportunidade de celebrar a Palavra de Deus na Sagrada Eucaristia, eu me coloco diante de Jesus sacramentado com a poderosa intercessão de São José nosso Pai no Céu, para lembrar daqueles que estão na melhor idade, às vezes uma dor nas costas, às vezes é uma doença crônica, às vezes eles estão acamados mas nós formamos um mutirão de oração e cremos na cura, principalmente do coração eu queria o nome do seu vovô, da sua vovó se você é cuidador, eu queria o nome dessa pessoa que você tanto ama ligue para mim, 0 operadora 11 vamos rezar, eu sei que São José tem uma bênção especial para você acolhendo ao pedido do Papa Francisco para que os fiéis descubram a força da intercessão de São José o justo escolhido pelo Pai Eterno para cuidar aqui na terra de seu Filho Jesus e ser o esposo de Nossa Senhora estamos apresentando a novena São José vamos pedir com fé na presença do Espírito Santo formando um mutirão de oração composto por devotos e devotas de todo o Brasil por nossas necessidades e graças são nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja nossas famílias trabalho idosos jovens e crianças enfermidades vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje quarto dia de nossa novena perpétua pediremos por nossos idosos a experiência de quem vive o tempo não pode jamais ser esquecida aliás Deus conhece tudo às vezes a gente esquece das coisas especialmente quando a gente olha para os cabelos brancos que por vezes são pintados mas que estão lá de baixo dos nossos avós dos nossos tios das nossas vovós eles trazem uma experiência de amor mas também de dor a vida é assim é como uma estação de trem de chegadas e de partidas eu costumo dizer sempre que é impossível a gente chegar na vida de alguém sem deixar muitas coisas que são nossas e também partir sem levar algo daquela estação a vida vai se construindo não na dinâmica apenas que nós gostaríamos ela também se constrói por si mesmo e quando nós olhamos a graça da idade nós somos favorecidos em ter a dinâmica de poder olhar para trás enquanto os jovens não tem eu fiquei muito feliz eu queria ter até nascido com 40 anos porque com 40 anos a gente começa a ter os amigos de 30 conhecê-los bem saber que não enche nenhuma mão mas são verdadeiros a gente tem a capacidade de também lembrar que tudo passa é eu que tenho pouco mais de 40 eu já sei isso e você que já deve ter 8 9 décadas pode ensinar para mim e para muitas pessoas que tudo passa aquela perda passou aquela traição aquele ressentimento aquele acidente aquela lembrança se não passa naturalmente de algum modo a cabeça nos ensina a focar um pouco mais por que será que com a idade a gente tem essa experiência de amplitude na lembrança será que não é para enxergar a grandeza de Deus que operou ao longo de muitos e muitos anos em nossa vida bênçãos que até hoje podem estar escondidas e quantas outras virão se Jesus o menino Deus foi confiado a José para que crescesse nós também podemos confiar o nosso coração para que mesmo com a idade mesmo precisando de um remedinho para balanceá-lo ele cresça em sabedoria e graça diante de Deus por isso eu quero confiar essa experiência de amor que só o tempo te dá as mãos e a gloriosa intercessão de São José para que você aceite este tempo e que viva mais próximo da vontade de Deus imitando o nosso patrono da igreja patrono e cuidador da família amor de cada idoso nosso Pai no céu São José Iniciemos a nossa novena em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a paz e a paz da terra oremos ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Rezemos ao nosso glorioso Pai no céu São José Ó glorioso José a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos neste momento para que tenha uma solução favorável Ó São José muito amado em vós depositamos toda a nossa confiança que ninguém que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder São José a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve sede nós os pedimos o Pai protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria São José rogai por nós que recorremos a vós A força é o ornato dos jovens O ornamento dos anciãos são os cabelos brancos Provérbios Capítulo 20 Versículo 29 São José caminha nas nossas vidas por vezes como uma sombra esquecida na história assim ele foi ao proteger e ao cuidar da igreja que nascia no vento de Maria que iria revelar o reino preservar a vida do pequeno Jesus um feto ainda cuidar daquele menino que poderia ser morto pela maldição do rei cuidar da sua volta assim os nossos avós os nossos tios os nossos pais os nossos idosos fizeram por cada um de nós cuidaram de nós e assumiram muitas vezes ser sombra de grandes homens e de grandes mulheres que fazem parte da sociedade hoje que grande médico cirurgião ou que mesmo na pequenez do cuidado lá de um lixeiro não teve um pai ou uma mãe já que todo trabalho é importante e José valoriza dependemos sim de alguém que cuidou de nós assim é a natureza humana e eles hoje são lembrados mas muitas vezes esses vovós esses vovôs esses homens e essas mulheres estão cansados em vez de apresentar o seu louvor a Deus só apresentam as suas condolências está com dor aqui reclama disso aqui isso aqui está ruim isso aqui está não sei o que isso aqui está não sei o que lá é muitos de nós e aí eu falo como se estivesse na melhor idade também às vezes fica tão rabugento que em vez de ser sombra dos outros é sinal de tropeço e você que ensinou aquela ave maria você que se ajoelhou ensinou aquele santo anjo para o seu netinho para o seu filho hoje o afasta da fé porque você vive falando de Deus vive rezando com a gente e vive reclamando de tudo que bom seria que José pudesse nos ajudar a ser de fato sombra nesse mistério que é a vida e que continua através dos nossos filhos que a gente possa tolir a nossa língua de reclamação e de lamentação porque isso é o louvor do diabo e enaltecer de fato o louvor que fala das coisas boas quem louva pelas coisas ruins inclusive a palavra de Deus diz em tudo dai graça não por tudo se você está sofrendo não é por isso que você vai dizer graças a Deus mas a palavra diz em tudo dai graças talvez a gente precise reformar já esse coração experiente para apresentar a Deus um louvor que converta e em vez de afastar as pessoas e os nossos nós na melhor idade sejamos também o melhor exemplo de luz e caminho para as novas gerações amado pai São José acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa santíssima esposa cheios de confiança solicitamos também o vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu a virgem imaculada mãe de Deus e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder protegei ó providente guarda a família do divino pai eterno o povo eleito de Jesus Cristo afastai para longe de nós ó pai amantíssimo o erro e o vício assisti-nos do alto do céu ó nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas e assim como outrora salvastes a morte a vida ameaçada do menino Jesus assim também defendei agora a santa igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado a fim de que a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio possamos viver virtuosamente morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança amém meu nome é Maria Gomes de Freita eu vim aqui para contar minha história deu esse problema em mim que é é do pulmão né e ele fechou eu paralisei o corpo todo não mexia com o dedo eles avisaram para minha família que eu tinha entrado em óbito mas Deus foi tão bom que na hora que o médico falou que ia não ia fazer autópsia em mim nessa hora eu abri os olhos só que eu não sentia meu corpo parecia coisa que eu não estava não era eu que estava ali naquele corpo porque podia beliscar fazer o que fosse eu não mexia com nada fiquei paralisada eu fiquei muito tempo no hospital eu fui embora para casa e ainda continuei paralisada minha filha que cuidava de mim eu era só sonda pode dizer que eu morri né e vivi de novo o oxigênio desde quando eu tive as paradas que eu saí do hospital já saí com eles com a extensão já ando com eles direto assim desde quando eu comecei a assistir eu diminui muito o oxigênio eu estou bem melhor porque eu tinha não tinha firmeza no corpo nada eu era quem me sustentava era o oxigênio agora quem me sustenta é o problema graças a Deus viu porque passa o que eu já passei devo muito a Deus e assisto todo dia todo dia assisto até duas horas da manhã toda a vida eu fui doente depois que eu comecei a assistir as novenas que ele faz tudo Maria passa na frente assisto rezo o terço junto com ele Deus é tão bom que eu parei parei de ter assim ficar ruim igual ficava né amém amém Nosso Pai no Céu, essa água vai ter uma força especial hoje, porque ela vai tirar toda a rabugice que a gente está passando na melhor idade. Você sabe que às vezes eu vejo aqueles atletas de 70, 80 anos, correndo uma maratona. Eu nem acho que aquilo seja um incentivo, porque deprime a maioria das pessoas. É um em um milhão que faz aquilo. Mas quando eu vejo um idoso triste, depois de ter uma longa experiência da vida, eu também fico chateado, porque ele deveria me ensinar, eu que já sou adulto, mas me ajudar a ver o mundo de uma forma diferente. Creio que a gente não tenha nem que ir para o mar demais, mas também nem ir à terra demais. Vamos ficar na praia, aprendendo a louvar e pedindo mesmo, sem brincadeira, mas com muita firmeza e propósito, que esta água tire uma cegueira, que não é a cegueira física que muitos idosos têm. É a cegueira de não ver mais as coisas boas. Então, que o Espírito de Deus a abençoar esta água e a cada um de nós. Pode ser o remédio, a receita, que você também pode colocar aí em frente à sua televisão. Pode ser o que você quiser apresentar. Mas, de um modo especial, eu quero pedir a graça de um novo olhar para a realidade. Padre, eu estou com catarata. Padre, olha, o grau da minha miopia aumentou, minha presbiopia, eu já nem consigo ler direito. Não importa, não é esse olhar que eu estou dizendo. Padre, mas eu tenho diabetes, eu nem enxergo mais direito. Não é esse olhar. Entenda comigo que é aquele olhar sobre as coisas. O olhar de bênção, o olhar de quem, mesmo se fazendo sombra ao acompanhar o caminho daqueles que amam, em vez de receber aquela ligação reclamando de tudo, recebe uma ligação para dizer, meu filho, Deus te abençoe. Hoje está um dia lindo. Olha, apesar de todas as minhas dores, de todas as minhas dificuldades, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida dos seus filhos. E eu quero, mesmo na minha limitação, louvar a Deus com você. Mostrar a experiência de Deus que eu já tive em minha vida e que hoje eu tenho. Por isso, vamos rezar. Oremos. Oremos. Ó divino Pai eterno, cheio de bondade para com vossos filhos, que enviaste Jesus ao nosso favor, para nos salvar e o Espírito para nos consolar. Que nos destes, José, como cuidador, a Virgem Maria como mãe. Fazei agora que esta água criatura fossa, emane uma graça especial. A graça que nos cure a todos, dos vícios que só nos fazem enxergar as coisas negativas, as dores e os desamores. E não toda a história que sob minha cabeça e os meus cabelos brancos, ou os meus poucos cabelos, ou mais nenhum cabelo, eu tenho. Que a tua graça emane desta água, que santificada neste propósito, possa lavar os meus olhos, a minha mente, de todo o ressentimento e amargura pela minha idade. E me fazer alguém da melhor idade, na melhor graça do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Alegria e bênçãos é o que a gente tem recebido. Confirmações da poderosa intercessão de nosso Pai no céu, São José. É isso. Ó, vem lá de Guanambi, Bahia, de Dom Basílio, Bahia, de Ribeirão Bonito, São Paulo, de Solidão, no Pernambuco, de Anápolis, no Goiás, de São Carlos, de Franca. Então, as duas interiores de São Paulo, de Serra, no Espírito Santo. E assim vai. O povo de Deus, num grande mutirão de oração, aproveitando este ano de São José, nessa novena perpétua, pedindo graças e bênçãos. Amanhã, temos um momento especial. Não podemos esquecer delas. O nosso futuro já presente, como diz o papo. Nossas crianças e nossos jovens. Se você tem alguma criança, algum jovem na família, eu queria rezar. Amanhã. Por isso, você pode começar a ligar agora, até amanhã, que eu vou receber, antes de começar a novena, e colocar aos pés do Filho, do bondoso José, nosso Senhor Jesus Cristo, o seu pedido. Ligue para mim. Eu te espero para a gente rezar junto amanhã e abençoar nossas crianças e jovens. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. São José, nosso Pai do Céu, vinde em nosso auxílio, São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós.